Olá, meu nome é Lorena Oliveira, sou gerente de educação à distância da X-Sistemas e estamos aqui para trazer novidades para você. Você sabia que a X usa o Skype como forma de comunicação entre as instituições e o suporte técnico? Com essa ferramenta você poderá efetuar ligações sem se preocupar com os gastos de interurbano e agilizar o atendimento. Como visamos sempre a melhoria e a boa qualidade de nossos serviços, algumas regras precisam ser respeitadas para a utilização deste atendimento. Para agilizar na sua identificação e no atendimento, informe o seu endereço de Skype assim que o chamado for aberto no cliente online. Adicione em sua lista de contatos do Skype os contatos dos atendentes do suporte. Após ser adicionado o contato, será exibido o nome do atendente. Por exemplo, suporte01.aix, suporte02.aix. Lembrando que o técnico do suporte não poderá realizar o atendimento diretamente pelo chat do Skype. Ele poderá atender apenas o cliente que estiver em atendimento no cliente online. Assim, a fila de atendimento será respeitada e a atenção será dada exclusivamente a você. Aproveite este recurso e até o próximo Você Sabia! Aproveite este recurso e até o próximo vídeo! Aproveite este recurso e até o próximo vídeo!